Às vezes parece que é legal alguém se levantar e poder professar algum tipo de otimismo e dizer, sabe, de vender esperança e otimismo e dizer, galera, um dia tudo isso vai passar, dias melhores virão. Olá, amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Como Nasce Uma Canção. Algumas músicas que estão no Rossos Vinho Tinto, entre elas, Como Devia Estar, elas foram feitas na praia, na Barra do Saí. A gente já tinha preparado grande parte do disco. O Kiko tinha me dado duas bases, na verdade, só a levada do violão. O Kiko tinha sido Como Devia Estar e mais, e tinha dado para a gente fazer a letra. E lá fomos nós, fomos eu, Alvin, o próprio Kiko, foi todo mundo numa casa, a gente numa casa, na Barra do Saí, e estava todo mundo empilhado nessa casa, tinha gente, talvez em outras casas, ali por perto. E nós nos reuníamos, eu lembro que era um gramado, meio de frente para o mar, e tinha uma chopana que era coberta, e nós ficávamos nessa chopana todos. Isso foi em 2000 e... no Réveillon de 2001 para 2002, ou seja, 19 anos atrás quase. E é legal que, das músicas que nasceram ali, na praia, é que eu lembro que era uma livre associação. É raro, é raro a gente escrever assim, é raro a gente compor assim, de ser ali o calor do momento, sabe? Qual é a primeira ideia que te vem à cabeça? Quando você faz uma letra, é quase como se você soubesse exatamente aonde ia dar a letra. E eu acho que essa é um exemplo. Ela foi surgindo, e o tema foi surgindo na medida em que as frases foram nascendo, a cada frase sugeria a frase seguinte. Eu estou talvez cometendo uma injustiça que eu estou aqui falando das músicas, quando o Alvin devia estar aqui comigo também. Todos esses episódios falaram de como nasce uma canção. O grande companheiro de composição, a eminência parda do capital inicial é o Alvin L. Alvin é um cara, um vulcão de criatividade, um dos caras mais talentosos que eu conheço. Eu tenho o privilégio de poder compor com ele. Eu acho geniais as letras dele. E com frequência são levadas minhas que ele bola a letra inteira e só a melodia e a harmonia são boladas por mim e ele faz a letra. Em algum momento o Alvin vai vir de novo para São Paulo por uma batelada de composição para as músicas do acústico. E eu vou gravar aqui, como nasce uma canção, com ele presente para que ele fale da inspiração dele também. Mas voltando a como devia estar, foi uma livre associação de ideias. E é gozado quando, uma vez pronto, me debruçando, olhando em retrospecto para a letra, ele me parece quase como uma coisa ligada quase a um futuro distópico. Flores mortas, prédios derretendo e o mundo inteiro se acabando, mas um dia tudo vai se resolver. Aliás, isso é uma mensagem que parece recorrente das coisas que eu faço com o Alvin, de que um dia tudo isso vai passar, um dia tudo vai ficar bem. Não deixa de ser uma mensagem sempre sobre otimismo. Acho que é particularmente pertinente no momento como esse pelo qual o planeta está passando, onde todos estão particularmente ansiosos e saturados e exaustos por essa pandemia. Às vezes parece que é legal alguém se levantar e poder professar algum tipo de otimismo e dizer, sabe, de vender esperança e otimismo e dizer galera, um dia tudo isso vai passar, dias melhores virão. Então, embora essa música seja sobre algo meio distópico, ela é também sobre, também ultimamente, em última análise, sobre esperança e sobre dias melhores. Muito adequado aos dias de hoje. Aonde quer cantar? Ah, um dia tudo volta para o seu lugar. Ah, um dia vai ficar com o mundo de vista. Vai ficar com o mundo de vista. Ah, um dia vai ficar com o mundo de vista. Ah, um dia vai ficar com o mundo de vista. Ah, um dia vai ficar com o mundo de vista. Ah, um dia vai ficar com o mundo de vista. Ah, um dia vai ficar com o mundo de vista. Legenda Adriana Zanotto